Adolescente é apreendido depois de assaltar uma mulher grávida. Batista Filho. Olha, se querer, esse rapaz que vai saindo agora de dentro da viatura da Rádio Patrulha, ele foi preso pelo pessoal da ROCAM e com o apoio do pessoal da Rádio Patrulha, ele está sendo conduzido aqui para a central de flagrantes. Ele disse que é menor de idade, que tem apenas 16 anos. Nós vamos acreditar até que a polícia possa ter acesso aos seus documentos e ele possa ser identificado e a sua idade possa ser realmente confirmada. Mas olha, ele tentou assaltar ou conseguiu assaltar uma mulher grávida. Foi isso, policial? É positivo. Ele ali na cambona, assaltou, tomou o celular da mulher, usando de forma multiviolenta, até batendo na mulher. Chegou a bater? Chegou a bater. Segundo a rapaz, chegou a bater. Chegou a bater. Estávamos passando, aí vinha os populares pedindo. O rapaz assaltou assim, passou as características dele, ele subiu a ladeira da cobra, fizemos a ronda na parte de cima e pegando o mesmo. Ele negou que não era dele, não tinha nada a ver com a história, mas não soube desbroclar o telefone. Aí deixei uma equipe lá e voltei na cambona para tentar achar, no caso, a jovem. Conseguimos achar mesmo, já confirmou toda a versão passada. O telefone era dela e foi ele mesmo que assaltou? O telefone era dela e foi ele mesmo que assaltou, no caso, essa jovem. Inclusive, já está vindo aqui para a central de flagrantes. Sem arma, né? Aparentemente, sim. Até porque o pessoal correu atrás dele, senão ele tinha dado algum disparo em direção à maior população. Aparentemente, sem arma. É aquela coisa que ele finge, põe a mão debaixo da camisa e finge que está armado. É isso, é. Colou, colou, né? O rapaz quer dizer que chegou a bater na mulher, né? Segundo ela, chegou a dar um estrapando, porque se negou a princípio para entregar o aparelho. Fica à disposição da justiça, já que é menor, tem o fórum específico para ele. Vamos lá, fazer o quê? É com você, viu, Siqueira?